Olá pessoal hoje farei um vídeo para mostra quão forte e o C.I.A de C.I.J.A ou Cavaleiros do Zodíaco bora começar poder destrutivo. C.I.A quando tinha 13 já podiam fazer enormes crateras C.I.A também causar danos nos Cavaleiros de Ouro que escalar C.I.J.A como Multigalachibus ter. Pois Cavaleiros de Ouro possuir no mínimo essa resistência C.I.A ao elevar seu cosmo ao máximo libera uma energia igual a energia primordial do universo. Assim sendo universal pode causar ferimentos em Hades o que colocar ele como Universal Plus ou até Love Multiversal Velocidade. Massivele FPL+, hiperdimensão de Hades cruzada cheia de bilhões de galáxias no que pareceram alguns minutos. Massivele FPL+, Blixed Thanatos, que superou o oitavo sentido C.I.A em velocidade e que deve escalar totalmente a partir do talento de velocidade de Capricórnio Shura. Massivele FPL+, Resistência, Universal Plus a Love Multiversal a contar os golpes de Hades e de Poseidon que tinha esse nível.